Música É indiscutível que a criação de dispositivos tecnológicos como o computador, o celular, o tablet, facilita muito a vida da gente, mas a exposição prolongada, a radiação emitida pela tela dos smartphones, dos PCs, pode ocasionar problemas sérios na sua visão. Essa é a rotina da jornalista Caroline Oliveira. Ela passa pelo menos 10 horas diárias na frente do computador. Aí não teve outro jeito. Para evitar problemas de visão, ela aderiu aos óculos com lentes antirreflexos. Mesmo assim, quando o dia termina, ela sente as consequências de passar tanto tempo na frente do monitor. Os olhos ficam vermelhos, a vista embaçada é terrível. Na vida moderna é assim. Milhões de pessoas no mundo passam horas na frente do computador. Os smartphones também não ficam atrás. Eles são utilizados para acessar a internet, conferir e-mails e mandar mensagens. Mas, você já parou para calcular quanto tempo passa de frente para uma tela? Esse hábito pode se transformar num vilão para a saúde dos olhos, pois a pessoa pode adquirir a síndrome da visão do computador. Os principais sintomas são irritação nos olhos, sonolência, dor de cabeça, mal-estar e cansaço. O ideal é piscar o olho 16 vezes a cada minuto. Mas, quando se está atento na frente de um monitor, o número pode ser 4 vezes menor. Assim, os olhos ficam mais ressecados, surgindo outros problemas. Além da máquina fotográfica, os olhos do fotógrafo Tiago Amaral também são instrumentos de trabalho dele. Depois de um dia registrando momentos, ele confessa que a vista fica cansada. A gente quer fotógrafo, fotógrafo, jornalista. A gente roda e troca muito a questão de iluminação. Às vezes está no sol muito forte, às vezes está em um ambiente já bem escuro. E aí, a vista acaba cansando mesmo. A gente sente bastante mesmo no final. Uma dica dos especialistas é de fazer pausas a cada 20 minutos no trabalho para se distrair e exercitar a musculatura dos olhos. É, você pensa que não é importante, mas é importantíssimo, viu? A saúde dos olhos, claro, é fundamental para a gente. Nós vamos conversar agora com a médica oftalmologista, Amanda Paz. Doutora Amanda, bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos os telespectadores. A gente já viu algumas dicas importantes aí durante a reportagem do Marcelo Fontenelle. Agora, eu queria saber que tipo de problemas mais graves essa superexposição aos tablets, aos smartphones, aos computadores pode trazer a visão? Como foi citado na reportagem, o fator mais importante, a consequência maior do uso excessivo de tablets, computador, celular, é realmente o ressecamento, o olho seco. Então, assim, é muito importante estar atento a piscar os olhos, fazer pausas. Quando a gente está na frente de uma tela, do computador, a concentração que a gente está ali olhando naquela tela, acaba que diminui inconscientemente a frequência com que a gente pisca, com que as pessoas piscam os olhos. E o piscar tem um papel muito importante na distribuição na lágrima do olho. E a lágrima tem duas funções muito importantes na visão. Primeiro, manter a regularidade da superfície, para você ter uma visão sempre nítida. E segundo, de proteção. Quando o olho está seco, está sem lágrima, ele fica exposto. E pode, inclusive, acontecer alguns machucados, leves, que a gente chama de ceratite. Daí advém olho vermelho, dor, que muitas pessoas sentem ao final do dia, depois de um uso prolongado de computador. Olho vermelho, dor, sensação de areia nos olhos, tudo isso... Cansaço visual, né? Com consequência do ressecamento que ocorre com os olhos. Então, piscar sempre, né? Está sempre lembrando de piscar, mesmo mantendo ali a concentração que está piscando. Outra coisa muito importante, fazer uma consulta oftalmológica. Na consulta, você vai saber, às vezes, você tem um problema, um grau que não foi diagnosticado e está acentuando o esforço visual que tem que fazer na frente da tela. Às vezes, você já tem um olho seco prévio que o computador vai acentuar. Alguns problemas de saúde, artrite, diabetes, predispõe ao olho seco e o computador acentua esse problema. Então, é importante também fazer essa consulta para avaliar o seu caso. Às vezes, a gente pode fazer uso de colírios lubrificantes para ficar molhando, umidificando e ajudando na proteção do olho, além do que a lágrima de cada pessoa consegue fazer. Bom, aí, sobre o uso de colírios, eu tenho uma pergunta, porque muita gente chega na farmácia e pede, ah, eu quero um colírio lubrificante. Muitas vezes, o farmacêutico ou o atendente da farmácia vende esse colírio. É muito importante, porque existem vários tipos de colírios para vários problemas de visão. Então, é importante que o médico oftalmologista prescreva essa medicação. E isso é outro, muito importante. Existem colírios que, às vezes, as pessoas pensam que eles são lubrificantes e usam indiscriminadamente. Na verdade, eles não são lubrificantes, estão usando um colírio que não é adequado para o caso delas. O tipo de colírio e a frequência com que se vai usar aquele colírio também é variável de pessoa para pessoa. Então, assim, fazer essa automedicação, algumas vezes, pode ser prejudicial. E aí, o Jarder participa aqui, doutora, ele quer saber se mexer muito tempo no celular, pode ficar cego. Na verdade, cego é uma palavra muito forte. Dificilmente alguém vai ficar cego, porque ficou usando muito tempo o computador celular. Mas, assim, alguns problemas oculares, agravar problemas prévios ou trazer outros, pode acontecer. Agora, existe alguma doença mais grave que possa ser provocada, que possa ser agravada? Por exemplo, se eu tenho pressão ocular alterada, se eu tenho algum outro problema já diagnosticado anteriormente, e usando esses equipamentos com mais frequência, eu posso agravar esses problemas, doutora Amanda? O mais comum que foi falado já, citado aqui, explicado, foi o olho seco. Mas, na verdade, é importante a gente falar a respeito disso, até porque a gente observa que hoje em dia, o uso de computador, tablet, celular, por crianças também, tem se tornado cada vez mais frequente. Então, a gente vai só antecipando aí as fases, né? Às vezes, crianças já de meses ficam brincando já com tablet, já ficam forçando a visão. E tem a questão da distância também, que é muito importante. E o que se tem até, inclusive, os estudos recentes, muitos estudos feitos em relação a isso, que se espera que, nas próximas gerações, aumente a incidência de miopia entre as pessoas. Porque o desenvolvimento da miopia está relacionado a dois fatores importantes. Um, predisposição genética, você ter familiares com miopia, você vai ter uma tendência maior a ter. E, segundo, o esforço visual para perto que você faz. Então, criança que usa muito o tablet, celular, que está sempre com a visão muito próxima, o cérebro acaba interpretando que aquela visão é a visão importante. E aí, tem uma associação clara com o desenvolvimento de miopia e esforço visual para perto. E aqui, já responde meio que também a pergunta da Silvia, lá da Ininga, sobre criança que fica muito tempo assistindo televisão. Também é um outro problema, né? A Academia Americana de Pediatria recomenda que as crianças acima de dois anos fiquem, no máximo, duas horas em frente a telas. Então, inclui celular, computador, televisão. E menores de dois anos, não existe recomendação em relação a isso. Atenção, papais e mamães aí de todo o Piauí assistindo a gente para essa dica da doutora Amanda. A Cristina, lá do Mocambinho, soro é bom para os olhos? Soro fisiológico? O soro, ele tem um problema para ser usado, os olhos, em relação à conservação. Porque quando você abre o soro, dentro daquele frasco de soro, ele não existe nenhuma substância que vai esterilizar e proteger contra uma contaminação daquele frasco. Então, você abriu o soro, você expôs ao ambiente e bactéria, contaminação do ambiente pode crescer ali dentro e você colocar nos olhos e está levando a contaminação. Tem gente que fala, coloca um sorinho gelado. O que é recomendado é fazer o soro, pode ser usado externamente. Você faz uma compressa fria, no algodão, mas no olho fechado. Para pôr dentro do olho, mais recomendado é que sejam os colírios realmente. Zacarias Nery, lá de Campo Maior. Obrigada a vocês aí de Campo Maior pela audiência. Obrigada, Zacarias, pela pergunta. Ele disse que não tem nenhum problema de visão, mas se é indicado a cada dois anos fazer uma consulta oftalmológica ou de quanto em quanto tempo? Na verdade, a consulta oftalmológica é recomendada ser feita anualmente. Não só se a pessoa tem ou não algum problema de visão diagnosticado previamente. Por quê? Porque na consulta a gente vai avaliar visão, mas são vistos também outros aspectos. Pressão intraocular, surgimento de catarata, surgimento de glaucoma e algumas doenças que elas são, algumas vezes, assintomáticas nas fases iniciais. A pessoa não sabe que tem até que vá fazer uma consulta e descubra. Então, recomendado é uma vez ao ano, no mínimo. Obrigada, doutora Amanda Paz, que é médica oftalmologista lá do Hospital de Odes Francisco Vilar. Muito obrigada pela presença aqui, tirando todas as nossas dúvidas. E daqui a pouco essa entrevista estará disponível também para você no cidadeverde.com, lá na nossa página no Notícia da Manhã, se você ainda ficou com alguma dúvida, tá bom? E daqui a pouco essa entrevista estará disponível também para você no canal.